Zanô, Rafa e Dô E aí, pessoal! Bem-vindo para a Chaipe. Estamos de volta com um outro filme, Monde. Esse é o Moana. Sim, sim. Para não entender, meu nome é Gabriel e esses são meus irmãos. E eu sou Rafael. E aqui nós estamos de volta com um outro filme, Monde. Obviamente, esse é o Moana. Nós nunca vimos e ouvimos algumas coisas sobre ele. Nós nos contamos que há música. Então, eu não posso mentir, mas isso vai ser comparado com Encanto. Sim, sim. Nós ouvimos Encanto e a música em que... Flaps. É diferente, mano. Playlist material, é o que eu estou dizendo. É na minha playlist. Os songs estão na minha playlist. Então, se você quiser me encerrar a minha playlist, é o que eu quero saber. Mas, obviamente, antes de começarmos, nós gostaria de agradecer a todos os nossos inscritos. Se você não tem nada, isso é algo que nós fazemos em todos os episódios. Agradecer a todos os nossos inscritos. Então, se você quiser ter uma chance de agradecer a todos os nossos inscritos, deixe-se de gostar e se inscrever no canal. Nós fazemos vídeos todos os vídeos todos os dias, de todos os vídeos, Monde, Anima Reactions, Openings, One Piece. Então, sim, Mantenha o like, Mantenha o subscribe. E deixe-se no comentário, Mantenha o sugestão de vídeos que nós queremos assistir. Mas, sim, Mantenha o subscribe. Vamos tentar acertar a 20k. Aparte do que, Vamos lá, Inis' reação. Teviti. Her heart had the greatest power Do you think you can defeat me? Defeat It could create life itself Defeat And M.E.D. shared it with the world Okay One day I knew it They began to seek M.E.D.'s art They believed if they could possess it The great power of creation would be theirs Nice Makes sense This is a hulk He was a demigod of the wind and sea Okay It's a hulk What? Oh, wait If you can switch I need that Fish hook Fish hook? Oh, dang Oh Oh Maui 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 He's a big girl Damn That's a big lad But that was easy He's evil though Why is he evil? Why is he evil? That was easy Defeat Defeat He began to crumble But he stole Defeat Why did he do that? You only have all the power you need Oh, damn So you can shape thrift and you're still looking for more power For real, man This is what I mean with people like that Oh, damn That's cold That's cold He cool up there Who's that? The dragon in you Who's mine, man? The car The car Uh oh He doesn't stand a chance He got beat up He got beat up Yeah He was strapped from the sky Chang Deeyong Never to be seen again Oh We're lost forever Eh? So what happened to that city That city That city That was That was Destroyed And it's like we'll continue to spread Everyone is screaming She just So where is your island? So where is your island? I know I'm going to tell her story to a child Oh Yes I'm ashamed But this Maui guy literally stole it So why would he return it? Exactly He's a lucky man He's a lucky man That's true though That looks like a paradise for real That's a beautiful Anyway I'm living in this place No care Actually no, I'm trying to travel though Birds Birds in the sky Oh dang You know how it feels It's Carrie It's Carrie I don't know why she didn't Carrie It's Carrie Is she really born? So she's been good for her from early Imagine Imagine a fish comes up Yeah Oh What? Oh From then on she's having power Oh It's come back to her Is Dana Wade She's got powers Wait Wait what? Why do you see Mugi like that? She's opening the sea Oh no What? Is she Moses? Oh here we go Does that mean the sea is going to close behind her? That's kind of crazy I can't lie I can't see 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 But if he closes now she's finished But she's in real life aquarium Yeah she's finished What the sea is talking to her? Does she have powers that control the sea? Wait 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 That was the heart That was the heart Yeah that's the heart Oh they washed her off and sent her back Take it Take the heart Is this going to be another story where the appearance Is this going to be another story where the appearance Where the parents don't want the child to do anything Bro Where do I tell you? They don't stop man Look she always wants to go to the sea Wait Look she's always doing the boats She literally Look she always wants to go to the sea Like if she's drawn there Oh As if she's always Oh my days They've done it again They've done it again They have indeed Another animated movie where people Where the child Is trying to do something More Than what the parent wants And the parent is like No You have to take over You cannot go anywhere You have to stay and do What we want you to do You need to take over Bro You don't know what you got time for that That's not my destiny My destiny Come on man You see someone trying to leave What? Whose pig is that? And no one leaves And no one leaves That's not what we need That's right we stay Huh? Who's that? She's not there anymore I knew it Who's that? Ay Ah 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 So they do have votes She's in an escape Bro Dad I was only looking at the votes I wasn't a girl Bro Didad knows that she wants to leave so much She wants to go You have to break her legs Come on man I'm joking I'm joking What? What? Bro she doesn't care Like he's father That's not what she wants I don't know how to feel about like This is nice though This is cool Not everyone wants their whole life plans ahead of them Yeah Oh Hey Come on Ay Ay Coconuts Bro she's strong as hell Enjoy it Yeah She decided to get her They got her man They got her for real Now she's okay staying Damn Hey It's time to leave man Why the darkness comes for their city? Mm-hmm Hey Man who's my man? Hey 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 It wasn't too much bro I was husking the coconuts It's empty Oh gosh Here we go Oh gosh It's starting Bro but Are we not seeing the problem? No These people look so happy man Damn Damn They're scared Of the darkness No fish No coconuts It's time to go It's time to go It's time to go We need to venture No talk to the council I'm sure What if We fish beyond the reefs? Uh huh We don't fish Yes Of course I know But if there are no fish in the lagoon And there's a whole ocean We have one rule An old rule When there were fish Thank you Safe from what? Damn Don't get mad at me I don't know what they're talking to They don't get mad at me I don't think you're raising your voice up Hey Hey Chill out That's your father That is true But I know your place What's up with Bro they all like that man I don't know I feel like it's only him And his mom maybe No I'm talking about the movies No actually Oh yeah So he was like that Oh 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 Moving like monkeys He's dead Your dad couldn't save him Wow Wow He's hoping He can save you So he's best friend Wow That's tough man Damn It's just not meant to be But your experiences might not be your experience Can you imagine though? Every time They want to take their children down Not one word of encouragement Like Oh Maybe when you're older I'm drawn to chicken So I understand that What? Mmm Mmm Hey What? Hold on Don't Okay Hold on Okay How do you think that Oh What are you doing? That is true though, everyone does seem so happy No People around them It's even a different corner That is beautiful man That is actually beautiful That is cool man Yeah I want to go to sea now as well I want to be like Biffy 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 I want to be a fan of that I want to be a fan of that She like Luffy She going to go Hey 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 I thought it was going to grab her If she said Before it go But she did not listen to one word that mom told her No 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 one more she listened to e aí eu sei como é que vai e aí eu sei que vai eles deveriam me signar eu poderia signar isso não é uma boa ideia como você vai fazer isso isso é o final essa é a final eu perguntei se o protagonista não esquece que ela tem poder isso é a primeira vez e ela foi com o Bukia e ela foi com o Bukia oh meu Deus isso durou 2 segundos você não tem chance você acha que isso é necessário? não tem chance isso é isso é ruim perguntei é isso que eu não sei o que aconteceu? 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 é isso que aconteceu? o que aconteceu? Ela disse, você realmente quer fazer isso? Ela está vendo as movesas Como um avatar Ei, essa é a t-cord O que é esse lugar? Você nunca lembrou a ela Uma espécie Aos 10.000 Mas elas só olham mais É meu irmão Você diz que ele era perto de mim? É a perfeita Isso parece o que ela tinha antes Isso não faz diferença Isso parece o que ela tinha antes Você sabe o que? Essa música tem amor Isso é o que precisamos Isso é o que precisamos É só uma pessoa Isso é exatamente o que precisamos Isso é o que precisamos Olha Espera, o que? Não, não é isso Não, não é isso Eu não vou falar isso, senhor Eu não vou falar isso Estou aqui 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 Se sabe o que está fazendo é que está Bem Ok Está dizendo como eles fazem Oh Through the breeze Oh, e isso é como eles dirigem Uhum Oh, eles continuam encontrando islas Então eles continuam encontrando islas E eles sabem o caminho de volta Eles vivem bem, eu não posso mentir Então basicamente Eles encontram pessoas Eles encontram pessoas Eles encontram pessoas E eles enviam pessoas E eles enviam pessoas Para encontrar outras pessoas E manter a população É muito bom É muito bom Então, olha Isso parece que a fada Eles são muito bom O que aconteceu? É o Samoan O que aconteceu? O que aconteceu? É o que aconteceu? É o que aconteceu? Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Esse cara não... Ela conseguiu... Como ela... O que foi? 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 Isso é o livro O que foi? É... Olha... É... Eu disse uma G Ela realmente sentiu a pessoa... Porque... Você pode fazer com essa stone... Mais... Eu acho que ela vai acabar... Eu acho que ela vai acabar... Ela vai acabar com ela... Vamos pegar 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 ela... Não... O que você faz? Ela vai começar a cair... É muito tempo... Não! Nós precisamos pegar ela... Nós precisamos pegar ela... Não temos um coração... Isso... Isso é apenas uma rock... Não! Mas o que é? Duas ficar com ela... Mas é... Porque isso é tão boa... Era uma equipe... Para ir para queem teste. Falta sua минимagem dente... Você consegue seguir end keinem o筏 Para ir... I heard. Não tem que ir para mim, não peut- Vá não É humildade O Oceano escolheu A MAUI Você pegou ele por aqui Você diz Eu sou o amor de MOTUNUI Você vai voar o meu boat Você vai voar o meu boat Você vai voar o mar e responde A MAUI A MAUI Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que eles pensaram que o MAUI Ele estava todo mundo Ele não sabia Ele não sabia Ele não sabia Ele estava fazendo isso Ele estava fazendo isso Ele estava fazendo isso Não tenta Ele estava fazendo isso Ele estava fazendo isso Ele estava tendo Ele estava tendo Ele estava filmado Ele tem que pagar Eu já vi isso O que é isso? Às vezes eu gostaria de ser um single, honesto Sim, você pode ser um single Eu sou um single Uh oh, você tem que ir com o jeito que você quer Oh, ela está terminando? Nós estamos bem, mano Nós estamos com o gucci Apenas a estona O que é seu pai? Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Oh, meu Deus O que é o chico? O que é o chico? O chico Eu vou ver quem é ele Eu acho que temos comida para a rua Dãããã O que é ele? Não, não deixe ele para o seu beijo Para que você possa comer Oh, meu Deus Porque é o chico O chico Não, não é o chico Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Eu acho que o chico é o chico O chico é o chico O que está acontecendo? O chico é o chico Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O chico é o chico 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 Oh Deus Wait O que é The Rock? Sim, sim Vou voltar Am eu tripping? Listen carefully O que é The Rock? Eu não posso ouvir O que é The Rock? O que é o outro? O que é esse chique? O que é The Rock E como ele chique Um time Oh sim, é The Rock O que é The Rock? É quase que você me gosta de não É possível porque eu me estive aqui A mil anos para conseguir o coração Para você mortais Para que você tenha o poder de criar a vida É isso mesmo O que eu acredito que você estava dizendo É obrigado Obrigado? Oh, Deus É isso mesmo Eu não sei Eu sei o que está acontecendo Oh, Deus O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso É isso? É isso? E ele está sangrando É isso? É isso? É isso? Esse cara é incrível Esse cara é incrível Ele é incrível Isso é incrível Ele tem tudo em seu corpo Você é bem-vindo A A C Isso é incrível As tátois são incrível Isso é incrível Eu não sei O que você quer dizer é? Você é bem-vindo 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 Ele jogou muito Você só jogou ele Estou loucada Estou loucada Ele jogou Ele jogou Ele fazia tudo isso Ele fazia tudo isso Ele fazia o chiquinho Você fez um pouco É isso Finalmente Não se preocupe É um bom Você vai gostar Eu vou te amar Eu vou te amarrar Oh, Deus Não, ela acertou, não me engano Oh, a água Damn Oh, shit That's how I'm talking about Thai Did not see that coming Wow, wow, wow. I am Moana. Aham. It's a different... Shit! Wow. Alright, get on break. We gotta move. Aham. And she's back. I... Ayo! Ayo! It's a dog, girl. Come back. Come back. Yes! Oh, Monty. Restore the heart. Oi. He lashed out. Wait, what? O que foi? O que foi? O que foi? Não, o que foi? Se ele pode ser muito formado Ele precisa ser formado Ele precisa ser formado É isso que é L Porque ele poderia ser formado Não, o que foi? Eu vou te dar um cintinho Então você pode voltar Não Eu não sei Eu não sei Pai, eu não sei Pai, eu não sei o que eles estão aqui O que é isso? O que é isso? Eles são meio que... Oh, wow Oh Oh Wow Eles são cocais Eles são cocais Eles são cocais Eu não sei Eu não sei Não sei Oh Eles estão chegando agora Esse cara é tão feliz Ele deve ter sido 7 vezes Oh, não é muito bom É muito bom Eu não sei Não sei Eu sou um Eu quero queira Eu quero queira Eu quero queira Eu tenho mais Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem Eu acho que ele vai ficar bem Nós não precisamos Ele é um real sailor O que? Não, ele vai ficar O que? O que? O que? Eles vão te matar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eles realmente são coconus Oh Oh, ela está Eu não estou fazendo isso Oh, meu Deus Ele vai ficar bem Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele vai ficar bem O que? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele não é mesmo O que é que ele vai ficar Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem Gente, quem está Ele vai ficar bem E aí Ele disse A Perfou O que é isso? Esse é o Boa que é assim, no G E aí, finalmente a gente trabalha F*** NICE Não é possível Não é possível Para o lado da terra Para o lado da Mato E aí Ah Não é possível Não 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 Ela não tem ideia de onde eles estão O que é que é isso? O que é isso? Oh, é um sonho Ela disse que é um sonho Ela disse que é um sonho Ela não parece muito bom Você gostou do que você gostou? Você sabe que um sonho de um sonho nunca dorme Como eles realmente conseguem ir? O que é isso? Ele é um sonho acadêmico Então ele não dorme Eu não acho que ele tinha um sonho O que é isso? Não, não, não Ela já está em cima Ela já está em cima Eu acho que você está em cima Você está em cima Você está em cima Você está em cima Eu escolhi Eu escolhi Ele é um sonho Eu estou olhando Ele é um sonho Ele é um sonho Prazer Vamos lá Eu não sei sobre isso. Eu também não sei sobre isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela não está aqui. O mortal vai entrar no mundo. Oh, é isso. Ele está morto. Ok, vamos lá. Oh, isso é legal. Oh, isso é legal. Oh, isso é legal. Tem um monte de monstros aqui. O que é isso? Sim, ele está criando. Oh, ela criou. Oh, meu Deus. Oh, 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 oh. Oh, não. Oh. 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 Tchim! Tchim! Você é humana Você é humana O que você está fazendo aqui? Não Isso é minha mamãe Isso é minha mamãe Isso é minha mamãe Porque ela é absolutamente humongosa E nós mortais ouvintes O que você está ouvindo O que você está ouvindo Eu preciso falar sobre mim Esse acento Isso funciona Oh meu Deus Eu já ouvi esse cara antes Mas ele tem voz Mano, o que é isso? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Você gostou do que esse sonho? Tem um bom bom Esse cara não consegue transformar O que é isso? O que é isso? Tem um bom 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 Tem um bom 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 O que é isso? Tem um bom 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 Tem um bom 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 Teme um bom 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 T командo Temer upstream Temer um bom 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 Temer um bom 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 O queasiou todos os oss Quantos terminavam? O que é isso? Ele não pode ajudar quem não quer Não, não, não Realmente? Por isso que ele é Demi Ele não pode ajudar quem não quer Ele ter um olhar Seu um olhar para um olhão Ele foi me questionado Ele me levou em mais Eu não tinha nada Então Ele me vendu E o pessoal dos humanos O que é isso? Ele é muito bom Como os meus pais Porque ele nunca conseguiu os meus pais Isso é incrível Isso é verdade Ele é realmente uma pessoa boa Sim Você que faz você Ganshi Muito bom Eu estou dizendo Ok Ok Oh Deus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Eu acho que foi isso para mim Então você pode finalmente transformar Eu não estou dizendo Não Não, não Não Não, não Não O que você perde? Isso é loucura A água é muito triste Ela está saindo Ela ensinou Ela está ensinando Ela está ensinando A ponto precisa ser A ponto precisa ser A gente tem que ser A gente tem que ser Aqui estamos A gente tem que ser A gente tem que ser A gente tem que ser Não sei o que eu não sei Ele está em segurança Ele está ensinando O fogo está esperando Então, o fogo está ensinando Então, o fogo está ensinando O fogo está ensinando Ele está muito forte Ele não está entrando Sim, não está No um Ele ficou até aqui Turn into a shark Isso é um shark Ele jogou com um fete Turn into a shark mano Isso aí você está jogando Você vai virar um shark Ele vai Agora, flam! FEMRE! Ele even jogou para o fete Oh! Ele é caindo água Trust me Essa é a música que aconteceu Eles foram enviados para Fiji Como é que eu soube? Eu sabia! Eu contei que ele fez Ele fez Nós? Não tem um nós Nós conseguimos fazer isso Foi feito por os deus Você não pode fazer isso Nessa vez, vamos ser mais careful Nessa vez! Não vou voltar Você fez uma promessa Você precisa de um coração Não tem um coração Você tem um coração Não tem um coração Não tem um coração Não tem um coração Não tem um coração Nós estamos aqui Quando você perdeu a coração Ok Nós estamos aqui porque o Osho disse que você foi especial e você foi a believe Ai! Ah, eu acho que é isso. Aqui é isso. Eu estou te matando, então você pode provar que você é algo que você não. Eu restauro o coração de Tentiti. Oceã me escolheu! Ele escolheu errado. Oh, Deus! Onde há nada? God. Ele é amado. Ele não pode ajudar você, não é? Mano, você é uma garota, mano. Se eu ser honesto, mano. Se alguém te matou, você volta, mano. Você entende? Você não é o que eles te disseram. Meu novo caso é que eles moram todos os dias. É difícil, né? É difícil, né? Você vai bem. Você vai bem. Você vai bem, cara. Você vai bem, cara. Você vai bem, cara. Você vai bem. Você tem que escolher alguém. Você vai bem, cara. O que você vai fazer é diferente? O que você vai fazer? Você vai bem, cara. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. O que é que é muito longo? O que está acontecendo? Espera, o que? Espera! Espera, o que? Ela disse que ela estava com um homem Eu não quero ir para casa Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Bars Isso deve ser um bar, não um bar Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Gente, calma Não se preocupa com um bar Não se preocupa com um bar Isso é um remix Isso é um remix Não se preocupa com um remix 20 minutos depois Ei! Estou! 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 Estou um suficiente para al layo! Estou a melhor consumir! Não, não, não Oh meu Deus Ela iria direto? Ok Ela sempre mantém Ela consegue pegar a fireball Ela tem a a água para ajudar Ela desapareceu Dem occurring Mosque Eles tem a juke Ali é rápido A fireball Oh Não выглядит Não życie A água para ajudar Chiquinha É o chiquinha É o chiquinha É o chiquinha É só um mês de ficar em casa Um mês é um estresse Vamos dizer 5 dias É o chiquinha É mas não faz diferença Você está na água, você está bem Você não pode ir O chiquinha É o chiquinha É o chiquinha É que ele chegou Ele chegou Ele pode ir ao outro lado Ele pode ir ao outro lado É o outro lado Se você sempre vai indo Se você quiser ir ao outro lado Você vai indo muito alto Para o outro lado Você pode ir ao outro lado E depois desfazer E depois desfazer Então, você vai ficar assim? Se fosse tão fácil, provavelmente não ia acontecer Eu não quero Eu não vou fazer isso Isso é o que eu estou dizendo Mas você não vai até o céu O céu O céu E ela não vai ver você Bem? Vota 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 de novo Boa Oh, isso é Isso é o que eu estou dizendo Vota 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 can't believe I have to do this again ROTA! right to the heart now what are you without it? that shit got broke up nothing there there is no heart oh damn no it's there oh! that's defeat wait wait is this the hacker from rugby? oh yeah it is isn't it? shit oh gosh wait 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 remembered wait 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 hold on a second Hold on, hold on I'm confused Hold on, hold on Because I thought Why wasn't it shining all this time? No, 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 no I thought the reason why the red one wanted the thing and she was bad But what actually happened Is it that the red, that Takaya or whatever her name is The normal one Is actually Dafti Yeah I think when he lost the thing, it probably became this thing Like the red And then he fought Maiman Yeah, and then he got beat So Maiman basically lost his thing for no reason Because maybe it was Kree and stuff without it destroying Hmm Kree, it's a destroyer Yeah So basically All he asked me was just give it back to that fire room That is And then we're good Hey Alright then Hey Moses Oi Why is he just rose at you like Do 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 I'll be sure Imagine See what I mean Hey Yo Now tell it's closed Now close the water Hey Now close the water Look at the plug walk man Close the water Hey, you've got guts man To be singing when someone is running at you You tricked her man Close the water Imagine if you close the water right now That's what she needs to do She's falling my heart from inside you Huh? Okay Aww It doesn't know her yet It doesn't know her yet Okay O que funcionou? O narrativo ganhou muita gente Mano, o Toknojutsu é louco O Toknojutsu é louco Mano, isso é exatamente como Mano Isso é exatamente como Mano Você derrotou muito Sim Deixa eu ver você Eu não sei como o final Eu não sei como o final Sim, eu não sei como tudo Agora eu tenho visto 3 E a vida voltou Depois de matar tantos Depois de matar tantos O que é isso? Eu estou desculpando Eu ainda estou desculpando Eu estou desculpa Estou desculpando Ela está desculpando Ele está desculpando Você está desculpando Como você estava desculpando Elas permanentes Encontro Eu já fiz com 1700 Eu não tenho aluguel Ah Ah O que é isso? 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 transformador e eu um... É um cara que é um defeito Eu acho que é como você sabe que é feito por isso Eu não estou a lançar você, só para você Eu gostei Mas ele é bom, eu gosto Ele vai para dormir Eu tenho um O que é isso? Sim O que é isso? Isso é legal Não deixe Não deixe Isso Isso é legal O que é isso? O que é isso? Você acha que há outras pessoas como ele Talvez Eles podem fazer uma coisa Olha isso O que é isso? O que é isso? Isso acontece quando você deixa a filha fazer o que eles queriam Você entende o que é isso? O que é isso? Isso é legal Eu acho que eu acho que eu tenho um pouco de tempo Eu acho que eu tenho um pouco de tempo Eu acho que eu tenho um pouco de tempo Então você está indo para mim Eu acho que eu tenho um pouco de tempo Eu acho que eu tenho um pouco de tempo Eu acho que ele disse Tem um pouco de tempo Têm um pouco de tempo Têm um pouco de tempo Têm um pouco de tempo No ano Você não quer um pouco de tempo Eu vou dar uma pausa, eu vou dar uma pausa Eu não posso falar Isso é bom Vamos lá, vamos lá Mas isso foi a reação da Moana Obviamente, Rays Eu acho que ele é bom 8.5 Eu acho que ele é 8 Eu acho que ele é 8 Eu acho que ele é bom, muito bom O músico, talvez um músico Talvez um músico que adiciona a sua playlist Isso é bom O que é? 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 A red one, a mesma pessoa O que é? 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 O que o que é? Talvez ele não serão tão fácil de escapar Ok, cool Escapes E o que ele atacou Ok Então, minha pergunta é Que ele não tenha se tornado em Rock Como ele fez com Moana Rock? Ele estava ansioso Então, o que mudou a Moana? Porque ele viu a coisa Ele viu a coisa Mas ele não tinha a intenção de dar a volta Como ela não sabia o que ele tinha Ele roubou Não, 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 não Não, não, não Então você acha que ela sabia que Moana era para virar Eu acho que ela era assim Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Ela estava vendo o que você quer E eu sei o que você é Isso é louco que ela era a mesma pessoa Eu realmente não sabia Eu não sabia Eu acho que Moana e ela era a mesma Você sabia o que? Fiti's Moana e Fiti Então, o que você não sabia? Eu diria que o Tocnojitsu era... Eu não sei O Tocnojitsu era louco Eu não sei Quando você é louco, você está ouvindo o que você está ouvindo? Isso é literalmente o que eu estou dizendo Quando você é louco Isso é louco que eu estava dizendo Mas ela era assim Então, eu não sei Não, mas ela era assim Isso é o que você quer Você não precisa ser louco Você não precisa ser louco E ela se tornou um rock Eu sei que ela era um pouco Você vai ver o que ela era um rock Você tem um rock Você sabe o que eu quero dizer? Mas o filme foi muito bom. O animation foi incrível. Eles não tinham nada. Então, eu acho que muito obrigado por assistir. Essa é a review de Moana. Nós gostamos do filme. Vamos nos ver no comentário. Mais sugestões. Me deixe um like. Me deixe um comentário com sugestões que você pode ter. Mais coisas que você quer nos assistir. Nós gostamos do filme como esse. E gostamos do filme como esse. Então, sugestões mais no comentário. Além disso, se inscreva. Nós estamos tentando chegar a 20k. Então, se inscreva. Além disso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Isso é para o homem.